Que está em par do meu, pode vir agora, que o fio da maldade se enrola. Que está em par do meu, pode vir agora, que o fio da maldade se enrola, que o fio da maldade se enrola. 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 O fio da maldade. O fio da maldade se enrola. O fio da maldade. O fio da maldade se enrola. O fio da maldade se enrola. O fio da maldade se enrola. O fio da maldade se enrola.